O que é hipnose? Hipnose é o uso da linguagem para gerar uma nova realidade. Anotem aí. Por algum tempo, o conceito da hipnose foi hipnose é um estado alterado de consciência. Principalmente a hipnose clássica tem essa visão. Ah, você alterou sua consciência e isso é hipnose. É também? É. Mas quem dirá, por exemplo, que o lutador de MMA, no auge da sua luta, não está hipnotizado? Quando muitas vezes quebra a mão lutando e nem se percebe com a mão quebrada. Quantas vezes você está dirigindo o seu carro, era para ir para um lugar e você foi para o outro? Quantas vezes você estava procurando uma coisa na mesa que estava ali na sua cara e você não viu e brigou com as pessoas da sua casa? Cadê o meu celular? Cadê o meu óculos? Está aqui, está em você, está no seu bolso, está na sua mesa. Quantas vezes a gente se distrai? Por se concentrar demais em alguma coisa, a gente esquece de outras. Então existem vários conceitos de hipnose. Um deles é esse. É o uso da linguagem para gerar uma nova realidade. Então se a minha linguagem te influencia, de certa forma, até o marketing pode ser uma hipnose. Com os gatilhos mentais, os gatilhos mentais de persuasão que fazem você ficar desesperado para comprar porque é só até sábado, domingo não tem, gatilho da escassez, né? Então você fica louco para comprar aquele negócio. Dispara em você uma compra emocional, não é mesmo? Da mesma forma, pessoal, a paixão é uma hipnose? Porque quando você está apaixonado e inebriado por aquela paixão, não tem quem te fale nada. Se alguém vier te dar um conselho, olha, você não percebeu que essa pessoa tem esse, 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 esse defeito? Você está completamente cego. Depois é que a gente vai ver se aquilo vira amor ou se vira ódio, né? Das duas, um, é incrível, né? Mas a paixão é também uma hipnose. O que mais é hipnose? Um controle, uma manipulação de massas pode ser hipnose? O que Hitler fazia pode ser um tipo de hipnose? Como pode pessoas seguirem uma loucura daquela com tanto fervor, né? Como se aquela fosse a verdade? Também pode ser uma hipnose isso. Quantas vezes políticos são eleitos por uma manipulação que foi criada mental e aí depois aquilo cai por terra, mas naquele momento parecia que aquilo era o melhor. Quantas histórias nós temos disso? Hipnose, então, não é só relaxamento. A gente acha que hipnose é fechar os olhos e relaxar. Pode ser também, mas eu posso estar de olhos abertos e estar completamente hipnotizado numa música que está tocando ou numa pessoa ou num problema que não sai da minha cabeça ou numa música, como o nome dela é Jennifer, que não sai da cabeça da pessoa. A famosa música chiclete, né? Tem hipnose para tratar isso também, para tirar essas coisas da cabeça. Então, hipnose também pode ser o rebaixamento da faculdade crítica e a introdução de sugestões do subconsciente. Se eu for simplificar ainda mais, eu posso dizer que hipnose é corpo dormindo e mente acordada. O corpo parece dormindo, né? Mas a mente está acordada, acreditem. Ninguém fica apagado. Ninguém apaga. Ninguém fica inconsciente. Há uma redução da faculdade de crítica, fato. Mas ninguém fica inconsciente, senão ele estaria em coma. Ninguém fica inconsciente. Ponto. Ah, e se eu não voltar? Voltar da onde? Se você nem foi. Se há um transe naturalista que você entra todos os dias da sua vida, você só vai entrar num nível um pouco mais profundo aqui, se você se permitir. Mas se você não se permitir também, não vai. Por exemplo, se eu chegar em você e falar assim, eu quero te hipnotizar. E você fala, não, duvido que você me hipnotiza. Eu não consigo te hipnotizar. Formalmente falando. Toda hipnose é uma auto-hipnose. Então, é como se eu fosse o copiloto de um carro de rali. Eu tenho os mapas na minha mão e eu sei alguns caminhos. Eu sei que se você fizer isso, isso, isso e isso, você relaxa. Mas se você ficar na defensiva, tipo, ah, deixa eu ver se ele consegue. Hum, deixa eu ver. O que vai acontecer? Você não vai relaxar o tanto que você precisa. Você vai sair do consultório falando, tá vendo? Ele não conseguiu me hipnotizar. Na verdade, faltou o que a gente chama de pré-talk, que é uma conversa em que eu te explico o que é, o que não é hipnose, que é o que eu estou tendo com você. E aí, a primeira coisa que a pessoa que não conseguiu ser hipnotizada, ela fala, é... Todo mundo entra em transe, tá vendo? Menos eu. Tem algo de errado comigo. E aí, ela criou mais uma crença de que, tipo, eu não vou ser hipnotizado. Então, assim, todos vão atingir o mesmo nível de transe? Não. Cada pessoa vai num nível diferente. Tem condições genéticas que diferenciam também. Mas a permissão e o treino fazem toda a diferença. E a redução da faculdade crítica é importante para que as sugestões sejam implantadas sem restrição, sem crítica. No entanto, após os anos 70, surgiu os conceitos da hipnose conversacional derivadas de Milton Erikson. que era um hipnoterapeuta que conseguia fazer uma hipnose sem transe, às vezes com transe leve, às vezes a pessoa até de olhos abertos. Ele conseguia acessar o subconsciente da pessoa sem um relaxamento, através de técnicas linguísticas muito potentes, muito bem elaboradas. Então, o transe hipnótico, desmistificando aqui, ele é apenas um catalisador que impulsiona o relaxamento e impulsiona a aceitação da sugestão. Então, se eu te sugestionar em transe hipnótico, é rápido. Por isso que a hipnose é uma terapia super breve. Não é psicanálise. Ela é super breve. E a proposta dela é ser no máximo cinco, oito, dez sessões. Não é mais do que isso. Não quero ficar com você três, quatro anos. Ou vai ou acha. Não tem essa. Certo? É direto. No entanto, mesmo assim, aquele cliente que não está relaxando tanto, se ele se permitir ainda, ele consegue mudar a crença dele. Mesmo não conseguindo acessar o transe que ele esperava. Ele pode estar de olhos abertos ou de olhos fechados num relaxamento leve. Mas se ele realmente aceitar aquela mudança, trata. O que muda é a alteração da crença e a aceitação. Aceitou. Mudou a crença? Foi. Já era. Mas se ele ficar na expectativa de que o terapeuta resolva os problemas dele, não vai fazer sentido porque tem a zona de conforto, tem os ganhos secundários, tem gatilhos ocultos, tem um monte de coisas que podem reativar o problema.